Pauta da milésima, vigésima sessão ordinária. Boa noite, senhoras e senhores. O vereador Claudemir Correia Leite, primeiro secretário, fará a chamada regimental. Boa noite a todos. Vereador Alex do Reis. Presente. Vereador Claudemir Correia. Presente. Vereador Florindo de Souza, Flor Cabelereiro. Presente. Vereador Gilberto de Oliveira, Giba. Presente. Vereador Hildo Gusmão. Presente. Vereador Jair Sene. Presente. Vereador João Carlos Barbosa, Joãozinho. Presente. Vereador João Nelson, Nelsinho da Periferia. Vereador João Raposo. Presente. Vereador Zé Maria Rodrigues de Matos Salsicha. Presente. Vereador Luiz Alenilson. Luiz Kaiser. Presente. Vereadora Marcia Dela Torre Moreno. Marcia da Alegria. Presente. Invocando a proteção de Deus, em havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Ildo para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor José Conceição Silva. Silva. Obrigada. Amém. Leitura das atas. Ata milésima, vigésima, sessão ordinária. Passa a palavra, presidente. Com a palavra, Mimo. Gostaria de dispensa da leitura da ata, por ser assunto já de conhecimento de todos os vereadores. Está em votação o pedido de dispensa. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovado o pedido de dispensa de leitura. Está em votação a ata. Aqueles que aprovam, permaneça conforme se encontram. Está aprovada a ata. Expediente do Executivo. Projeto de lei. Projeto de lei. 63, 2017, de 14 de setembro de 2017. Dispõe sobre. Declara de utilidade pública a organização Believe. Projeto Casa de Acolhimento. Asa 1. Projeto de lei. 64, 2017, de 14 de setembro de 2017. Que dispõe sobre. Declara de utilidade pública a organização Believe. Projeto Casa de Acolhimento. Asa 2. Informa ao plenário que os projetos estão sendo apresentados como objeto de deliberação. E serão encaminhados à Secretaria para as devidas providências. Expediente do Legislativo. Leitura das indicações. Indicação 319 a 326. As indicações serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências. Tema livre. Algum vereador escrito. Alex. Boa noite a todos. Boa noite ao público presente. Boa noite a todos os vereadores, mesa, funcionários da casa. E agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder exercer nossa função aqui. Queria iniciar a minha fala a registrar publicamente que nós estivemos em Brasília, junto com o deputado federal Jorge Tadeu Mondalem, onde, na grande oportunidade, esteve presente com nós a prefeita, o vereador Hilton também foi e foi presente. Onde teve algumas oportunidades, nós temos duas audiências, uma no próprio Ministério da Cidade e uma no Ministério da Educação. Para a gente poder buscar recursos e projetos para trazer para a nossa cidade. E nessa audiência, nós tivemos, eu tive uma grande decepção pública e política, porque, numa cidade como a nossa, humilde, sem precisão de recurso e verba, e nós deparamos com alguns convênios, alguns não, muitos convênios atrasados, por falta de projetos. Convênio de 2008, de 700 mil, 500 mil, 345 mil, entendeu? que as outras admissões passadas não foram responsáveis com a cidade. Porque o deputado está lá, liberou o próprio recurso, vereadores. Só faltou o projeto ser apresentado. Se foi apresentado, perder o prazo de trazer o próprio recurso para a cidade. Isso eu estou falando, de 10 milhões. De 10 milhões, Francisco Morato perdeu, e agora nós estamos recuperando esse recurso. Nós estamos recuperando emenda de 2008. Nós temos o próprio convênio assinado em 2010, para fazer a Paulo Grossade. De 2010. perdendo o prazo. E nós estamos correndo atrás, para ver se nós conseguimos trazer esse recurso para a cidade. Então, eu digo para vocês, novos vereadores, o que nós vem passando hoje aí, eu digo que é apatar mil maravilhas, mas não é apatar com tanta demanda que nós estamos lidando na rua aí. Então, eu estive lá, o Iul esteve com nós, algumas obras que nós... Se nós queremos algumas obras, nós vamos ter que, primeiro, acertar a casa. Dessas obras inacabadas, entendeu? Que ninguém correu atrás, perdeu o prazo, perdeu o projeto, entendeu? E hoje nós temos que corrigir erros. Erros de 10 anos atrás. Eu não quero aceitar quem foi os responsáveis. Entendeu? Mas, de lá para trás, alguém tem consciência, sabe de que nós estamos falando. Então, Presidenta, Então, o Morato perdeu muito com isso. Mais de 10 milhões em convênio, que é simplesmente apresentar o projeto, não perder o prazo, entendeu? E hoje nós estamos aí. E a prefeita, como Deus vem sempre abençoando nós aí, ela recuperou, acho que, 13 convênios. 13 convênios que estão em processo aí. Eu acho que com o tempo, acho que nós vamos estar dizendo aí. Então, eu queria dizer a população aqui presente, nobres vereadores, entendeu? Que é o nosso papel, é que eu vou fiscalizar. Peço a parte aí, vereador. Boa noite, Presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores. Vereador, nobre vereador Alex, eu quero parabenizá-lo a você, ao Hilton Guzmão. Como eu também estive lá presente, e é revoltante mesmo, quando a gente vê a nossa cidade sofrendo, o que está sofrendo hoje, e muitas das vezes, levamos xingo, levamos a culpa, pensando que é nossa responsabilidade, e é revoltante, quando você vai lá em Brasília, e tenha conhecimento do tanto de recurso que a nossa cidade perdeu. A mesma revolta que você teve, para você ver só, alguém bancou a sua viagem, guerreiro? Você vê, coloca a mão no bolso para ir lá, e quando a gente chega lá, é revoltante, senhor, saber que nós somos xingados, envergonhados, humilhados, mas não é culpa de nenhum dos vereadores que está aqui. Porque é revoltante quando você vai lá, você vê 49 emendas que a nossa cidade perdeu por falta de projeto. Por isso, nobre vereador, meus parabéns pela iniciativa, pela coragem de ter ido à Brasília, a você, Ildo Guzmão, e a nossa prefeita por recuperar esses recursos. Com certeza tem mais coisas, porque nós não vamos parar. E o ano que vem tem eleição, nobre vereador, e a oportunidade de nós cobrarmos muito mais, porque daqui a pouco os estaduais, os federais, estão aqui pedindo voto para a gente. Muito obrigado pela participação. com essa palavra. Vereador, você me dá uma parte, hein? Boa noite a todos. Eu quero reforçar as palavras do Flor. Alex, parabéns por ter ido, sim, você e o vereador Ildo, por você perceber a dimensão da coisa. Quanto tempo ficou parado esse dinheiro em Brasília, ninguém foi buscar esse dinheiro. E eu gostaria de parabenizar também o seu deputado Jorge Itadeu, por ter liberado aquele recurso lá para a rua 1922 do Opoador, que graças ao seu esforço dos demais vereadores, conseguiu trazer dinheiro para asfaltar aquelas ruas lá. Alex, parabéns, parabéns mesmo. O Opoador, é que eu quero deixar claro aqui, a vez que nós caminhamos pela cidade, a gente somos questionados, criticados, não só nós vereadores, mas toda a classe política, né? Geralmente, alguns falam, é, deputado vem, não faz nada, não pega atrás nada, mas, pelo meu conhecimento, eu não estou falando em nome, siga a parte da, mas, cada um teve a sua participação, entendeu? E contribuiu, chegou lá, ó, o vereador, assim, eu vou mandar 300 mil para a sua cidade, estava lá o dinheiro, mas aqui não foi responsável. Ah, aquele amigo nosso, que foi candidato, tem um deputado que gosta dele, tá, eu vou mandar um recurso lá, então, eles, eles liberaram essa emenda, estava lá, o que faltou? Faltou responsabilidade com a nossa cidade, é o projeto, é cumprir as leis, as regras, entendeu? Então, a gente também tem que dizer que eles, que estão em Brasília, entendeu? Seja ele qual for, seja do PT, do Democrata, PSDB e tal, mas eles foram, alguns foram responsáveis com o Francisco Morato. Nós que não fomos, nós não. Quem estava, não foi responsável de dizer assim, Morato, princípio, nós vamos lá buscar, entendeu? Que nós vamos resolver o problema na rua, avenida, da saúde, educação. Então, nós, eu acho que nós temos sim que continuar brigando, lutando, entendeu? E dizer que o deputado é importante sim, basta nós ter comprometimento político e comprometimento com a cidade. Muito obrigado. O vereador Mimo para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Senhora Presidente, nobres vereadores, público presente, internautas. Primeiro, eu queria fazer alguns pedidos a senhora presidente que solicite à secretaria que faça um ofício à prefeitura de Francisco Morato, solicitando a lista dos 200 maiores devedores por CPF e CNPJ. Porque nós recebemos aquela primeira lista e verificando, a gente viu que faltam muitas pessoas ainda lá que devem muito para a cidade e o nome não saiu. Porque são dívidas divididas por inscrições. Então, eu gostaria que a execução fiscal, dívida ativa e o cadastro informasse a esse vereador os maiores devedores por CPF e CNPJ. para que a gente possa tomar uma atitude para que os loteadores que deram esse destino para a nossa cidade, cruel destino de pegar o dinheiro da venda dos lotes e não fazer a infraestrutura necessária e hoje o problema está aqui para nós, vão dividir o prejuízo agora. Certo? Então, nada mais justo que a prefeitura cobre quem ganhou dinheiro daqui e foi embora. Por quê? Tem muitas áreas remanescentes ainda na cidade que são desses proprietários. E hoje a cidade se ganhar um campo de futebol, uma quadra, um posto de saúde, uma escola, não tem área para construir. Porque quem ganhou dinheiro na cidade foi embora e não fez a infraestrutura e não deixou nada. O que eles, onde eles deixaram foi barranco. E as áreas boas que deixaram, algumas pessoas permitiram que fossem invadidas. Então, hoje a gente tem o problema na evasão, tem o problema dos loteadores que não pagam o que devem e a cidade precisa de infraestrutura. Gostaria que fosse feito esse ofício. Gostaria de cobrar aqui na tribuna ao departamento responsável e também ao diretor de governo que me encaminhe a resposta do ofício que eu solicitei informações sobre os condomínios aprovados nas gestões passadas. porque o que a gente está vendo que tem lugar que eles estão rasgando montanha a gente não viu plano nenhum de reforrestamento a gente não viu plano de compensação do meio ambiente certo? Nós não vimos aqui nada de contrapartida em benefício social para a cidade lá no São Luís onde vão construir parece que 500 apartamentos ou 500 casas não foi dada contrapartida nenhuma para Francisco Morato um terreno para posto de saúde ou uma creche ou pavimentação não foi feito nada e queria surpreender aqui os senhores vereadores em uma conversa com o prefeito de Franco da Rocha os mesmos loteadores asfaltaram três ruas para a prefeitura de Franco da Rocha e para Francisco Morato eles deram o que? Se o loteamento está do lado de Francisco Morato então senhora presidente nobres vereadores existe no plano diretor dessa cidade um artigo que diz que a a Câmara Municipal ela tem que ter ciência dos condomínios dos loteamentos então nada mais justo de a gente procurar por esses empreendedores aonde está essa autorização ninguém quer que proibir que a cidade cresça nós queremos que a cidade cresça mas e a contrapartida desses empresários qual é? é só trazer mais gente mais gente mais gente mais problema e mais demanda e mais saúde e mais escola e mais creche e não contribuir esperar os impostos que as pessoas vão pagar entrar nos cofres públicos então gostaria presidente que o senhor diretor de governo solicitasse eu não sei aonde está parado esse ofício que eu solicitei em fevereiro nós estamos em setembro e eu não tive essa resposta eu quero saber aonde está essa autorização dentro dos projetos aprovados e quem aprovou esses projetos sem autorização do legislativo até então eu não tenho conhecimento que esse artigo foi suprimido do plano diretor então se está em vigência tem que ser obedecido para a gente caminhar para o ministério público para que chame aqui os empreendedores e determine quais são as contrapartidas que eles vão deixar para a nossa cidade queria também parabenizar os vereadores que estiveram em Brasília em busca dos recursos para a cidade queria solicitar aos senhores vereadores que procurem os deputados estaduais do partido de vocês para que a gente faça o governador colocar no orçamento de 2018 a estação de trem de Francisco Morato vou falar mais uma vez aqui na tribuna mais uma vez aqui que não é possível o nosso município o nosso contribuinte pegar o trem na estação da forma que pega então na administração passada eu falei em todas as sessões agora é oportunidade senhores vereadores então é mais perto não é Brasília é aqui em São Paulo cobre dos vereadores do partido de vocês que precisa ter no orçamento que vai agora dia 30 de setembro para a Assembleia Legislativa a estação de Francisco Morato e se o governador não pôs porque o que ele fez foi tirar dinheiro do orçamento da estação para construir a rodovia Tamoios e quem disse isso não foi eu quem disse isso foi o deputado da comissão de orçamento chamado Enio Tato que falou que o governador tirou 500 milhões de reais de verba da CPTM do metrô para construir a rodovia dos Tamoios então quer dizer para ele só tem importância aquele pessoal que caminha para a praia ou será que não tem importância as pessoas que entram aqui no trem todo dia de manhã 40 mil pessoas que no dia de chuva sofrem o que sofrem para entrar dentro do trem então eu vou continuar falando aqui parece cansativo as pessoas vir ao vereador e falar a mesma coisa eu vou falar que a única coisa que a gente pode fazer aqui e as pessoas gostariam que entendesse que nesse caso nem a prefeita e nem os vereadores podem fazer mais do que pedir porque é uma verba estadual é uma obra estadual e chegou a hora do governo do estado do PSDB fazer jus aos votos que tiveram todos os anos que eles nunca perdem a eleição aqui para governador e a gente está com essa estação aí há sete anos e a gente não consegue concluir o nosso terminal a escada rolante a gente não consegue colocar os senhores vereadores foram lá na CPTM juntamente comigo e a história que estava lá que logo logo ia instalar a escada rolante e o que a gente vê são deficientes senhoras pagar 4 e 10 de ônibus para passar do outro lado da estação quando o elevador está quebrado não é digno para as pessoas que já tem a dificuldade financeira que tem a dificuldade física que tem pagar 4 e 10 para atravessar do outro lado da estação gente e nós estamos aqui escutando todos os dias isso eu escutei seis horas da manhã um apelo de uma mãe que teve que pagar 4 e 10 para o elevador estava quebrado e ela não tinha condição de colocar a cadeira de roda dos filhos dela nas costas para subir a escada e se ela não tem 4 e 10 ela faz o que? ela sobe todo aquele morro da santa casa empurrando a cadeira de roda então cabe a nós vereadores cobrarmos cabe a nós vereadores chamarmos a empresa moratense de ônibus da cidade que é a responsável pela manutenção do elevador para que quando ela não tenha a manutenção do elevador em dia ela coloque o ônibus à disposição das senhoras e dos deficientes para atravessar a estação para o lado contrário eu estou fazendo aqui um pedido se não for possível a gente faz uma lei para que eles cumpram porque para a gente quantos vereadores aqui já escutaram essa história de pessoas que não sobem conseguem subir com a cadeira eu vi o nosso amigo Jailton subir com o nosso amigo Pedro nas costas e outras pessoas ajudando na cadeira de roda e o Pedro não é nada leve né Jailton pesado demais imagine quantas mães que sofrem quando chega lá de manhã no elevador e não tem condição então senhores vereadores a gente não pode virar as costas para essas situações a gente tem que sentar com a empresa de ônibus a gente tem que sentar com a prefeitura para dar uma solução para essas pessoas que tanto precisam obrigado boa noite convido o vereador convido o vereador Flor para falar em tema livre bom novamente boa noite senhora presidente nobres vereadores eu quero iniciar minha fala aqui parabenizando a todos os assessores de cada nobre vereadores porque por mais correria que nós fazemos não adianta a gente correr lá bater o pênalti e correr para defender não tem como é impossível essa semana aliás ontem mesmo a gente sabe quando perde não é um assessor mas mais do que um assessor um amigo ontem seputei o meu assessor que foi um amigasso que me acompanhou há 20 anos vem correndo comigo na campanha política me ajudando nessa cidade então é triste quando a gente perde um ente querido um irmão porque praticamente os assessores se tornam mais conhecidos da nossa vida do que a nossa própria esposa porque os caras ficam sabendo de tudo e sem eles a gente não chega a lugar nenhum então eu quero aqui parabenizar esses assessores que às vezes seguram as nossas barras segura aquelas pessoas nervosas que chegam falando um monte muitas das vezes nós não estamos no gabinete mas eles estão e recebem toda aquela carga e nós não podemos só valorizar quando eles falecem temos que valorizar eles agora que eles estão aí nos ajudando nesse trabalho lindo que é na nossa cidade e eu vejo a necessidade da nossa cidade precisamos ter um serviço um serviço funerário público na nossa cidade porque você imagina hoje a gente graças a Deus teve a condição de poder dar um suporte a uma família de ajudar a fazer uma correria mas meus amigos a gente anda pela cidade a gente vê situações que tem pessoas que não tem condição pra nada e nessa hora mais triste quando ela chega lá pra sabe naquele desabafo louco pra querer ver o seu ente querido ser sepultado com todo carinho a primeira notícia é a nota o valor é esse você quer colocar esse efeitar com isso aqui você tem que pagar tanto senão vai sem flor sem nada se na nossa cidade nós não valorizamos os nossos munícipes quem é que vai valorizar porque tem gente que só está enriquecendo na nossa cidade com a dor da população até quando vai ficar isso então senhora presidente eu solicito que nós sabe pedimos para que seja feito um estudo pra que nós dê pra nossa população o amparo desde o nascimento até a hora do falecimento precisamos ter um trabalho de serviço funerário na nossa cidade porque a nossa população ela é batalhadora é trabalhadora mas não tem hora nem dia nem dia a hora que a morte chega infelizmente ela chega na hora que a gente está tudo sem dinheiro sem nada e aquela correria então nós precisamos ter um trabalho digno na nossa cidade de serviço funerário é isso a minha palavra e eu quero aproveitar aqui também porque essa semana eu estive vendo um vídeo foi até na segunda-feira que me deixou revoltado quando um cidadão que trabalhava aqui na câmara assessor oito anos trabalhou como assessor depois trabalhou mais um período o total ficou quase doze anos aqui dentro e esses dias ele me posta um vídeo falando cadê a prefeita falando cadê os vereadores que estava tudo sumido e mostrando um buraco falando um monte de um buraco e ele estava aqui era assessor aqui só que no período que ele estava ele não teve coragem de pôr a cara para falar nada agora que ele está lá fora não está recebendo ele tem a coragem de ir lá ficar fazendo filme falando da nossa prefeita falando de cada um dos vereadores ele é muito homem para falar pela câmara no facebook porque que ele não vinha aqui porque ele conhece a câmara dos vereadores ele sabe como funciona ele é homem só atrás da câmara só atrás do facebook mas na hora que ele precisa da gente que eu já vi ele aqui várias vezes aí vem com aquela cara lavada mas na hora que é para humilhar os vereadores ele sabe e o pior ainda que é meu vizinho e trabalhava aqui dá para você entender todos os procedimentos estão sendo feitos nós fizemos todos os ofícios ele sabe de tudo mas ele quer se aparecer porque ele perdeu a boquinha dele aqui dentro e agora está difamando cada um dos vereadores e difamando a nossa prefeita eu fico revoltado meus amigos minhas amigas sabe por quê? porque nós estamos vendo ou vendo nobres vereadores que colocam a mão no bolso para sair daqui em Brasília nós colocamos eu fui nós que tiramos do nosso bolso para pagar para ir lá em Brasília sai daqui para ir na Assembleia cobrar dos deputados estaduais também ou nós colocamos gasolina no nosso carro para ir ou vamos de trem mas é nós que vamos e ele sabe disso ele sabe a situação que está na nossa cidade então é fácil ele ir lá no Facebook sentar madeira em cada um dos vereadores olha meu amigo eu quero falar uma coisa para você seja um município seja um munícipe de caráter você sabe onde é o meu gabinete você sabe onde é a Câmara dos Vereadores porque você esteve aqui eu presenciei muito e não foi um mandato foi dois mandatos e você sabe muito bem então eu te peço seja homem e venha falar aqui pessoalmente para a gente boa noite intervalo regimental com a palavra Mimo peço dispensa do intervalo em respeito a população que está no recinto para que não aguarde um tempo e a gente possa dar continuidade a sessão já com o tema da próxima da pauta está em votação o pedido do vereador de dispensa do intervalo regimental aqueles que aprovam permaneça conforme se encontram está aprovado o pedido de dispensa do intervalo regimental ordem do dia estão em única discussão os pareceres conjunto das comissões de justiça tributação e assuntos sociais aos projetos de lei 55 e 62 de 2017 estão em discussão não tendo quem queira discutir estão em votação aqueles que aprovam permaneça conforme se encontram estão aprovados os pareceres estão em única discussão os projetos de lei 55 de 2017 que dispõe sobre denominação de via pública autoria vereadora Marcia de la Torre Moreno Monteiro projeto de lei número 62 de 2017 que dispõe sobre proíbe o uso e comercialização do cachimbo conhecido como narguile com a palavra aos menores de 18 anos e das outras providências autoria vereador Hildo da Silva Guzmão está em discussão desculpa presidente interrompe a senhora que está sendo votado em bloco então a gente gostaria de parabenizar o vereador Hildo Guzmão pela elaboração do projeto que trata de um assunto que parece tão tão simples né mas é uma coisa que é questão de saúde e questão de de que a gente cuidar dos nossos menores e das nossas crianças o que a gente vê e eu vejo sempre vereador vereadores é lá no CSU é na rua é em frente os locais que vendem o cachimbo de narguile várias meninas de menor vários menores consumindo um cachimbo de narguile que supostamente entre aspas não é proibido e supostamente não faz mal a gente tem visto aí várias pesquisas aí pela internet várias notícias de crianças que estão sendo prejudicadas adultos já com questão de avançada do câncer proporcionada por mais um elemento aí nocivo a saúde dessas pessoas então gostaria de parabenizar o senhor vereador eu não sei como vai ser feita a fiscalização dessa situação porque a prefeitura ainda peca muito por não ter pessoas para fiscalizar renda e também fiscalizar os comércios no caso dessa situação mas a nossa função quanto legislador está sendo feita agora cabe a prefeitura que fiscalize e muito mais gostaria de deixar claro aqui muito mais aos senhores pais porque tem muitos pais que não sabem nem onde está o filho dele nessa hora tem pai que o filho sai para ir para a escola de manhã e ele passa o dia inteiro lá no CSU bebendo fumando fazendo coisas que não é para fazer na pracinha na porta da escola e o pai pouco sabe onde seu filho está uma menina de 12 11 13 anos andando com rapazes e a gente não vê então eu gostaria também as pessoas do conselho tutelar as pessoas que são envolvidas com essa para que elas façam diligências a esses lugares que elas cheguem e vão verificar não só ficar aguardando também o problema chegar fazer uma atividade de policiamento porque a gente vê direto na porta das escolas no CSU essa semana tinha um menino lá no CSU na escada passando mal vomitando não tinha mais que 16 anos estava em mais ou menos uns 8, 9 quando eu fui falar com eles eles saíram todos correndo largaram o menino lá todo sujo de vômito e foram embora e eu falei para ele está vendo como são seus amigos estavam bebendo com você até agora e largaram você aí e lá ele ficou porque não conseguia nem falar o nome dele tiraram ele do local deram um jeito de dar uma água para ele mas ele não tinha condição nem de falar aonde morava nada ele não tinha condição de nada ele estava tão ruim que a gente estava verificando se ele não começava a passar mal e a gente chamar as meninas da cozinha estabeleceram ele nisso ele pegou e foi embora então aos senhores pais também gostaria de fazer aí uma cobrança que o papel dos vereadores nós fizemos agora cabe a cada um a prefeitura ao conselho tutelar e aos pais fazer os seus parabéns 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 qual a palavra Alex eu queria aproveitar também para amenizar o nome do vereador Hildo pelo esse projeto não só pela fiscalização mas é questão de saúde pública também né como diz o vereador Mimo que temos realmente pesquisa concreta que a narguilha ela faz um efeito cem vezes mais do que o tabaco então é é questão de saúde pública e aonde nós tivemos a oportunidade de nós de ter a oportunidade de nós aproveitar daquele projeto criança cidadã queria parabenizar a prefeita secretário da do pop esporte e através do coordenador do projeto que foi até uma grande oportunidade aonde as crianças apresentam aquilo que que vem sendo ensinado e os pais participam né entendeu teve até um momento até muito esse emocionante pra nós que estava presente ali aonde teve uma teve um teatro né apresentação aonde o filho fala para os pais que eu quero aproveitar esse gancho meu irmão fala pros pais hoje eu tenho oito anos eu tenho oito anos daqui dez anos eu tenho dezoito hoje eu tenho nove daqui dez anos eu tenho dezenove anos eles que dizer para os pais é participar mais né é acompanhar mais o seu filho abraçar mais o seu filho participar mais do seu dia a dia da própria escola porque hoje o que eu venho acompanhando que a rua vem abraçando isso aí entendeu eu acho que eu quero aproveitar o gancho aí que que tudo engloba tudo engloba o projeto social o projeto do do que a própria narguila que é questão de fiscalização mas é questão de saúde pública também entendeu e eu queria dar assim até uma própria ideia aí que nesse projeto de criança cidadã que a gente podemos comentar sobre isso também né falar sobre os pais o mal que está fazendo isso aí para os seus filhos entendeu fazer uma publicidade entendeu eu acho que é eu acho que é o nosso dever entendeu e começar a combater isso que vem trazendo muito mal para as famílias muito obrigado estão em discussão não tendo quem queira discutir estão em votação aqueles que aprovam permaneça conforme se encontram estão aprovados os projetos de lei 55 e 62 2017 explicação pessoal convido o vereador salsicha boa noite senhores boa noite presidente dos nobres pares boa noite funcionários da casa boa noite os munícipes e boa noite também os internautas estou aqui mais uma vez para agradecer os meninos da ginástica estética é uma dança coletiva é uma dança coletiva que começou em 2010 e nós já somos campeões os meninos de Francisco Morato já são campeões então eu também dei uma parte da colaboração porque nós somos moratenses e eu acredito no título vai vir esse título para nós porque ganhamos já o brasileiro vamos ganhar o mundial e vocês meninos dançarino que tem um menino e tem acho que 25 meninas são 26 o grupo né e estamos torcendo por vocês principalmente também os professores da comissão técnica eu estou lizogeado já sei que já é medalha indo já para o PAN do México já são medalha o segundo item estou com você mesmo vamos cobrar estação porque eu também em 2014 dei 4.319 para o governador Geraldo Alckmin porque votaram em mim votaram nele votaram em todo o PSDB estou com você porque a cidade de Francisco Morato tem que ter sim uma estação uma estação digna de trem e também eu acredito que todos aqui vamos lutar também por um viaduto ou dois viadutos que nós precisamos um hospital da mulher que nós necessitamos que estão morrendo várias mulheres do câncer então estou com vocês nesse projeto viu munícipe estou com vocês sobre a estação muito obrigado convido o vereador Mimo para falar em explicação pessoal ela está obrigado presidente gostaria de fazer menção primeiro parabenizando a professora as professoras Débora Duda Dani as mães parabenizar pela conquista que tiveram no vice campeonato brasileiro e campeãs metropolitana de ginástica estética parabéns a todas as atletas parabéns as professores e parabéns as mães por incentivarem os seus filhos a fazer parte de um projeto esportivo que começou lá atrás onde nós acreditamos numa ideia e apoiamos gostaria de dizer desejar a todas boa sorte a viagem para o México é dia 26 a gente está vendo aqui as coisas que estão acontecendo lá no México no litoral a gente sabe que temos informações que não chega aonde o pessoal vai né e a gente gostaria de desejar boa sorte a todas e que as mães se tranquilizem que a gente sabe o que nós estamos fazendo a gente sabe para uma parte são ao todo são 32 com comissão e tudo 33 pessoas então são 33 pessoas 32 que vamos torcer tá bom então desejo boa sorte que Deus acompanhe todos vocês gostaria de pegar um gancho na fala do vereador Flor e já estava na minha na minha fala já para poder no dia de hoje acrescentar de cobrar do executivo a questão da funerária da cidade nós temos uma decisão e um pedido do ministério público não é de agora é desde a outra gestão que a cidade não pode ter monopólio de funerária nós não podemos ter só uma funerária na cidade não que ela preste um mau serviço ela não presta um mau serviço ela presta um bom serviço ela é uma boa uma boa empresa ninguém está aqui questionando a questão dos serviços nós estamos questionando a questão de oportunidade da livre concorrência que as pessoas possam escolher um outro lugar numa hora que ela não tem o recurso para comprar o serviço daquela A ou B e aqui nós não temos essa opção e a gente não pode ir para outra cidade contratar os serviços para que eles venham fazer os enterros aqui então o munícipe da cidade fica à mercê de uma única empresa vou colocar de novo aqui não que a empresa não preste um bom serviço não que a empresa seja uma má empresa mas nós precisamos dar opção e incentivar a livre concorrência que é poder dar oportunidade ao munícipe de escolher o melhor serviço pelo menor preço e não ficar à mercê de meia dúzia de funcionário de uma funerária que eu não sei nem se o proprietário sabe disso que às vezes deixa de oferecer o serviço mais barato ao próprio coitado que naquele momento ele está tão perdido fragilizado que ele acaba se enfiando dentro de uma dívida num momento crucial da vida dele ele vai pagar 2.500 no enterro mais 1.500 para lápide para o lugar para enterrar ele perdeu o ente certo para embalsamar então ele perdeu o ente querido e ainda tem que despender de 4.000 reais dinheiro que ninguém tem assim de imediato ninguém a não ser um empresário ou alguém que tenha uma renda suficiente a pessoa comum não tem 4.000 reais dia a dia na conta bancária ainda mais no dia de hoje então cabe a nós vereadores ao executivo que solicite a abertura de mais uma duas ou três eu não sei quantas funerárias pois não vereador bom a quanto prazo eu conversei com as com as funerárias e com o pano paf que hoje ele cobra 40 reais pano paf é um preço bom tudo mais mas quando vai vender o pano paf ele esquece de acrescentar que o sepultamento não está incluído prepara-se o corpo leva para o velório e na última hora vou informar a família que tem uma taxa no cemiteiro para pagar que fica em torno de 1.700 reais aí começa o desespero então a curto prazo a sugestão é a seguinte que aumente de 40 reais para 70 reais por mês mas que inclua o sepultamento e eles não querem ah mas aí então eu peço o seguinte para pressionar para que aumente para 70 reais por mês mas que inclua o sepultamento aí acabou o nosso problema é impossível o nome vereador o Jiba passou por uma situação esse final de semana que o Jiba por favor eu gostaria que você essa semana foi um desespero o vereador o Jiba pode ir obrigado o Jair desculpe o Jair acompanhou na hora da maior dor da família a gente passei por um desespero uma família já tinha feito um um valor de mil e setecentos só que a a empresa que pegou o inteiro não tinha colocado as taxas então foi aquele desespero teve que pagar lá no velório lá mais cento e cinquenta tem mais a taxa que tem que pagar de duzentos então foi foi um rolo que vocês imaginem na hora do uma dor de uma família ter que passar por isso então a gente tem que tomar as convidências como o Mio falou soma cem daqui dos anos chegou a três mil e quinhentos reais você acabou de falar dá uma parte só uma parte é PAF tem que facilitar é nessa hora todo mundo corre todo mundo está despreparado eu acredito que uma solução é aumentar um pouquinho mais mas chega na hora está todos os documentos até do cartório tem que estar tudo feito por eles para a família já está sofrendo e vai sofrer ainda com dinheiro com papéis eu assino embaixo já eu também concordo me permitam a parte vereador isso aqui já não cabe mais boa noite senhores gente estamos falando de duas situações também diferentes o PAF é uma empresa o nosso cemitério é uma outra empresa é particular então não tem como acrescentar um valor no PAF sendo que não tem nada a ver com o cemitério ou a prefeitura obrigado gostaria de gostaria de agradecer aos senhores vereadores pelos apartes e dizer que em pouco momento aqui nós já polemizamos um assunto que é preocupado mas cada um só pensa de reclamar quando pega ele eu estou falando isso aqui desde a administração passada eu estou falando isso aqui há muito tempo que tem que abrir uma funerária discordo do senhor vereador Jair discordo do senhor vereador salsicha quando fala que tem que aumentar não temos que aumentar não temos que dar oportunidade à população de escolher o serviço o PAF ela é uma empresa que ele vende um plano de assistência certo que se não me falha a memória e eu preciso verificar em algumas sentenças judiciais houve uma condenação sobre essa situação eu vou verificar vou trazer na próxima sessão aqui porque se eles vendem um plano de assistência familiar parcelado tá certo qual a garantia que tem o contribuinte e o a pessoa que faz a a opção tá certo de essa empresa falir onde está o recurso todos nós sabemos quem tem um pouco de conhecimento jurídico que todo tipo de assistência ela tem que ter um fundo onde o dinheiro é depositado certo os seguros qualquer tipo de contribuição ela tem que ser gerida pelo Banco Central a empresa arrecada deposita num fundo de segurança uma seguradora que dá garantia aos mutuários que se essa empresa vier a falir ele seja garantido porque imagine uma pessoa pagasse uma vida inteira 40 reais e quando ela falecer ela vai lá procurar o tal do PAF e o PAF PIF dá mais uma parte dá uma parte para mim vereador só mais uma vereador só para não perder o raciocínio já te dou uma parte então é assim nós estamos lidando aqui com duas situações delicadas eu vou fazer uma verificação me parece que já existe essa essa condenação tá certo vou ouvir aqui parece que a empresa recorreu e assim é mudando de uma coisa para outra nós estamos falando aqui o seguinte do cemitério e da livre concorrência nós vereadores temos que exigir que tenha uma nova funerária na cidade que aquela que prestar o melhor serviço pelo menor preço possa atender a pessoa na hora de desespero para não ficar como o vereador Giba falou como não ficar como o Jair falou como ficar como eu eu tive também tá certo que a pessoa foi lá e colocou seu ente querido para para ver lá para colocar a flor é 200 para colocar a flor mal mais 500 para você enterrar ali amanhã para poder chegar os os familiares é mais tanto quando foi ver o coitado ele enterrou o ente e ele junto não parece motivo de parece motivo de 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 coisa mas seria como se não fosse trágico porque a dívida fica para a pessoa e aí a pessoa começa a se enrolar e não tem jeito gente então nós vereadores temos que exigir que a cidade tenha mais uma funerária ponto ou cemitério da cidade nós não podemos ficar refém de um único cemitério da cidade tem que pagar esse valor que a gente paga e também a prefeitura tem a miséria de disponibilidade para atender o social nós temos aqui 70% da população de baixa renda 70% da população de morar eu acredito que é de baixa renda e 70% da população se perder um parente ela não tem dinheiro para enterrar aí cai nas costas do poder público o poder público só tem 10 10 urnas 10 covas né gavetas para que possam enterrar se morrer o décimo primeiro né também outra situação vexatória para quem mora na cidade nós temos aí um cemitério aqui na perto da Santa Casa que é o cemitério da ressurreição que eu dou aqui uma sugestão ao poder público vamos privatizar o cemitério terceirizar o cemitério lá o muro do cemitério até hoje nós temos 52 anos de cemitério ou mais né acho que o cemitério veio antes da cidade e lá passam sugestões passam sugestões e não conseguem fazer o muro para pelo menos onde as pessoas foram enterradas tem uma decência então eu faço uma sugestão aqui que se estude a condição de privatizar o cemitério que seja feito um projeto de cercar o cemitério tá certo com o muro aonde esse muro seria aproveitado com as gavetas imagine quantas gavetas seria a disposição dos munícipes num preço muito mais barato que aquele que a gente paga lá no Jardim Alegria que também obrigaria o cara cuidar melhor do cemitério do cemitério lá e dar uma outra opção para mim para os munícipes a livre concorrência nesse caso ela tem que ser explorada e nós vereadores temos a nossa função aí de levar para terminar presidente é a minha fala e agradecer ao público presente e também nós estamos adiantados aqui é sete horas ainda né para não sair dá um foco a minha opinião o vereador Mimo a minha opinião é tudo gratuito que o povo daqui paga imposto e é um dos mais caros a minha opinião eu estava falando na fala do Jair se já está 40 e não está resolvendo 70 e eu falei na fala agora o senhor concorda comigo agora eu vereador Salsicha tem que ser tudo gratuito eu concordaria se eu tivesse se eu fosse vereador na cidade de São Caetano se eu fosse vereador na cidade de São Paulo se eu fosse vereador na cidade de Jundiaí eu concordaria eu peço uma parte para você vereador e seu tempo esgotou e vou falar para você usar o meu tempo para o partido eu agradeço dar uma boa noite a todos a plateia aos pares e concordar com o Flor com o Jair com Salsicha todos os vereador aqui que sabem o que passa quando vai embora seu antes querido com certeza porque não é vantagem eu falar que eu já paguei quase 18 caixões entre parentes e amigos e antes queridos então é difícil não é fácil não as vezes você não tem dinheiro você tem que pôr o cheque pôr o cartão que o fiado não deixa também não viu então eu acho que tinha que fazer o que nós colocar novas licitações para funerária e a gente arrumar um cemitério público da prefeitura também porque é 3 anos 800 reais mas a vez você não tem 100 como é que vai fazer é assim não é Flor? com certeza eu não sei se você comprou a gaveta não sei o que você teve que fazer mas é desse jeito e tem horas que o antes querido por ser tão próximo da gente ele não vai querer colocar na terra tem horas que tem que colocar mesmo para não deixar para lá de fora mas é complicado é difícil mas pode continuar a sua fala e pode usar o tempo do meu partido tá bom? Obrigado só peço uma parte aí para o vereador também quero chamar atenção a esse assunto porque veja bem o que está acontecendo as vezes a pessoa já está lá com a dor da perda e na hora de fazer o transporte do enterro agora tem que ser agendado o horário então deveria a nossa empresa de ônibus ter um ônibus disponível para acompanhar porque é importante chegar no horário da escola não pode ter o ônibus para transportar os familiares porque tem no horário da escola não pode ter ônibus disponível para transportar os familiares daquele que está ali sofrendo então eu ele não não está nos ajudando nessa hora porque as vezes você tem que estar implorando para pedir um ônibus para o morador levar os familiares dele então tem que ter mais coerência a empresa de ônibus moratense ela tem que nos ajudar nessa parte também deixar o ônibus disponível direto para o transporte dos familiares mesmo porque agora você tem que ter horário tem uma tabela eu tirei a foto aqui da tabela tem que ter uma tabela para poder transportar os familiares se for fora da tabela como que faz para os familiares seguir o enterro então fica uma situação constrangedora para os nossos munícipes que merece todo o nosso respeito então é referente a isso ao horário dos ônibus também ter um ônibus disponível para transportar quando for seguir o enterro queria primeiramente esclarecer quanto à questão do tempo da minha fala o regimento vereador ele diz o seguinte que o tempo para explicação pessoal é de 30 minutos se houver 30 se houver 3 oradores é 10 minutos para cada um se houver 2 oradores é 15 minutos para cada um se houver um só o orador pode falar os 30 minutos desde que ele tenha assunto e agradeço o senhor pela oportunidade e se precisar o novo vereador pode usar o meu tempo eu gostaria de terminar dizendo a seguinte questão então cabe a nós a gente achar essa solução para esse caso do cemitério e caso da funerária então acho que mais um assunto para que a gente possa levar para a população uma resposta de um assunto delicado que cada um só pensa na hora que perde então assim vamos assumir essa responsabilidade para que o vereador Nelsinho não fique com a carga de 18 velóis que ajuda os amigos o vereador salsicha ele tem razão de falar que deveria ser gratuito salsicha mas eu também acho só que infelizmente gente a gente não está tendo dinheiro para cuidar da saúde da cidade também certo então não que não mereçam atenção todas as pessoas merecem atenção só que assim o recurso aqui é pouco então a gente não vai assumir mais uma responsabilidade para a prefeitura que a gente não vai conseguir cumprir então se a gente fizer uma coisa que seja justa uma coisa que seja viável fica bom a população entende a população ela sabe aonde ela pode bater então eu acho que o que nós temos que fazer é chamar a responsabilidade fazer cumprir o papel da determinação do ministério porque existe que não é de hoje já é da outra gestão está certo e que a gente comece a contrariar aos empresários da cidade nós não podemos ficar à mercê dos empresários da cidade nós temos aqui para legislar não para beneficiar empresários da cidade ou não para ir ao ir de encontro ao que o interesse do empresário o empresário tem interesse na cidade mas ele tem que saber que em primeiro lugar estão os munícipes em primeiro lugar está a cidade em segundo vem o lucro dele o lucro do empresário tem que vir depois do bem estar do munícipe porque se não tiver o munícipe decente com condição ele não vai ter o lucro queria aqui agradecer ao deputado os vereadores estão indo para Brasília eu queria dizer que não fui para Brasília ainda não tive a oportunidade gostaria de ir mas nem por isso o meu deputado deixou de contribuir com a cidade eu acho que foi o deputado que mais recurso enviou para Francisco Morato o deputado Miguel Haddad de Jundiaí enviou para investimento na saúde no esporte 1 milhão e 700 mil reais para ser utilizado aqui na cidade então eu gosto de falar porque assim cada vereador aqui tem um compromisso com o deputado de dar o retorno para a cidade em valores e a gente dar o retorno em voto né e eu vou mais além da gente fazer aqui uma relação é pegar no cartório eleitoral a votação dos deputados mais votados na cidade tá certo quantos votos tiveram e quanto eles deram retorno para a cidade desses votos a gente pegar deputado fulano de tal tantos votos mandou nada deputado fulano de tal mandou tantos votos não mandou nada para que quando chegue agora na eleição de 2018 o famoso deputado copa do mundo que aparece de 4 em 4 anos só lembra de Francisco Morato no dia de pedir voto e aqueles outros paraquedas que nunca foram nada na vida né e tá lembrando que existe Francisco Morato agora vem oferecer mil e umas vantagens próprias pra mim ou pra nós vereadores tá vantagem própria pra nós pra gente fazer um trabalho deputado eu quero deixar bem claro o seguinte eu tenho compromisso com alguns deputados que tiveram compromisso com a cidade que ajudaram a cidade deputado Orlando Silva 600 mil na gestão passada mais 240 mil agora deputado Beto Mansur 150 mil pra fisioterapia mais 270 mil agora deputada Renata Abreu 100 mil pra cultura deputado Miguel Haddad 1 milhão 740 mil com a esportes e saúde então eu tenho compromisso com esses deputados e vou ajudá-los e dar o retorno a eles pra que eles deram o retorno pra cidade e eu acho que é assim que a gente tem que fazer vereadores porque Morato não vai fazer um metro de asfalto quero deixar bem claro que Morato não vai fazer um metro de asfalto com recurso próprio Morato não tem dinheiro pra fazer asfalto com recurso do imposto Morato arrecada 12 milhões de reais com imposto e gasta 12 de lixo e não dá pra pagar o lixo porque desses 12 25% tem que ir pra ir pra educação 15% tem que ir pra saúde então não dá nem pra pagar o lixo o que é arrecada de imposto então eu gostaria que as pessoas também entendesse quando a gente for lá bater na porta da casa de vocês pra fazer campanha de um deputado vamos vir fazer campanha do meu deputado ah você tá fazendo campanha de deputado quem é seu deputado meu deputado é fulano de tal ele já foi deputado é ele teve ele teve quantos votos em Morato na última eleição ah teve 2 mil ele deu o que pra Morato nada então já risca da lista certo porque assim tem uns aviões aí que eu vou falar pra vocês só decola aqui de 4 em 4 anos depois ele só passa por cima não passa mais por baixo não não vem pegar essa pouca vergonha desse trem que a gente tem não não vem sofrer no dia a dia que os vereadores sofrem aqui a cidade se é do buraco sem dinheiro pra tampar e aí quem sofre é a prefeita quem sofre são os vereadores que eu conheço que o buraco tem buraco aí que tem mais de 4 anos certo o buraco lá do calado lá do do jardim do jardim Silvia eu conheço ele por uns 6 anos e agora e agora a responsabilidade é nossa nós temos a responsabilidade nós ganhamos a eleição pra resolver então cabe as pessoas 3 milhões vou estar aqui o vereador com a informação que só nesse buraco lá do calado são 3 milhões de reais sabe o que é 3 milhões é um quarto é um quarto do que se arrecada com o imposto na cidade então você pegar 12 milhões dividido por 4 dá 3 um quarto que se arrecada de imposto é pra pagar só a despesa desse buraco sabe quantos desses a gente tem na cidade vários sabe quantos desses a gente vai ter vários então cabe aos vereadores a gente buscar os deputados que tem que compromisso com a cidade pra gente poder dar o retorno você quer falar vereador eu quero eu quero vereador lembrando desse buraco do calado aí eu visito uma rua na rua Marrocos lá e lá eu tinha até um amigo meu que chegou a morar numa casa essas casas da caixa aí que foi construído e uma dessas casas foi o motivo de abrir uma catera nessa rua aí que são casas que pagam IPTU que tá pronto pra ficar igual a rua do calado então eu acho que é uma eu também acho que é uma é uma outra questão também aí que nós temos que se averiguar porque a rua já foi agora só vai faltar as casas e isso começou numa casa construída pela casa econômica federal não sei quem que fez o projeto não sei quem é que cavou lá e hoje nós vamos lá e visitar tá pra tá pra ficar igual a rua do calado obrigado senhora presidente pode falar vereador é eu quero aproveitar aí também que nem inclusive eu mostrei pro Jaysen sobre essa situação de buraco aí nós lá no no vassoura 2 inclusive os amigos lá quero parabenizar tal aqui os que acompanham a moto Edgar e o pessoal fizeram um protesto mostrei pra você né Jaysen vou passar o vídeo vou mostrar pra prefeito que ela já deve estar acompanhando nós perdemos uma rua também lá na rua 34 do vassoura 2 não passa mais nada tem uma viela lá que só passa a pé nem de moto passa mais então quer dizer é uma calamidade isso daí né e tá aqui um amigo aqui que deu a diga que sempre ajuda lá nas reivindicações eu quero parabenizar aquele grupo lá do pessoal autoridade pública né que tem que lutar pelos direitos mesmo nós estamos aqui pra procurar solução né né Jays vamos ver se nós conseguimos dar agora dar um jeito ali que ali há muitos anos também deve ser uns 7 anos ali mas estamos juntos nessa caminhada pode falar é assim até trazendo um pouco de esclarecimento do das nossas idas né a Brasília é a quarta vez esse ano que eu tô indo pra lá mas assim o porquê né dessa de tantas vezes indo pro mesmo local sendo que a gente sabe que a busca de recursos geralmente ela tem uma data específica né mês de setembro mês de outubro é quando a gente pede emendas ainda assim no início desse ano até lá já consegui já uma emenda pra cidade que acrescentaram no orçamento lá e consegui enviar pra cidade mas fora isso é o ponto principal que das nossas viagens até Brasília eu tô acompanhando a prefeita em algumas agendas na integração nacional em complemento a informação do MIMO da fala do MIMO da fala do Alex em relação ao Rua Marrocos nós temos 44 pontos cadastrados na defesa civil na integração nacional em relação a áreas críticas pontos onde pessoas vão morrer se não tiver atendimento e se não tiver um socorro nós não suportaremos a uma próxima chuva como a que a gente teve no dia 13 de janeiro e é isso que a gente tem ido lá batido na porta através dos deputados por conhecimento sendo deputado estadual deputado federal de vereadores aqui representantes assim como Jorge Tadeu como o Haddad como o meu deputado como deputado do PSC Gilberto Nascimento também que é representado pelo nosso vice-prefeito através de deputados a gente consegue chegar a ministros que são eles que deliberam alguma coisa pra gente conseguir fazer desses 44 pontos e no ministério da integração já foi nos dito já que nunca chegou numa situação como essa de dizer que não tem recurso pra socorrer as pessoas ou seja não tem como socorrer é a primeira vez que ela falou isso pra algum prefeito que não tem recurso pra poder socorrer se vocês tem contato com algum deputado que vocês conseguem chegar a algum ministro ou até mesmo ao presidente vão atrás e foi isso que a gente fez a gente tá indo atrás dos ministros do ministério da cidade ministro da integração nacional o Helder Barbalho participamos de reuniões conseguimos a aprovação de sete pontos da nossa cidade tá aprovada esses sete pontos equivale a 11 milhões de reais só que na última reunião que nós tivemos lá para nossa surpresa o recurso pra todo ano de 2018 é de 9 milhões pro Brasil e Morato precisa de 11 pra esses 7 sendo que nós temos 44 pontos em necessidade ou seja mais uma vez a gente precisa de uma nova agenda que algum deputado nos leve até o ministro mais uma vez porque foi ele que conseguiu agilizar pra que viesse uma equipe técnica do Rio de Janeiro de engenheiros pra cá pra Morato pra poder fazer a perícia fazer avaliação e ter aprovação agora a gente precisa conseguir a liberação do recurso sem a dotação orçamentária não tem como executar a gente vai continuar indo atrás então pra aqueles que questionam querem saber se quiserem ajudar de alguma forma com doações eu aceito pra quem tiver milhas e quiser nos ajudar com doações de milhas pra viagem porque essa câmara não tem disponibilidade de recurso pra viagens nós viajamos com recurso próprio nosso mesmo nós não temos aprovação aqui pela câmara outras câmaras municipais tem aprovação de viagens tem um limite pra câmara pro número de vereadores em Francisco Morato nós não temos lei pra isso pra poder liberar viagem nós vamos com recurso próprio eu fui o Flore foi o Alex foi e que realmente a gente possa se engajar todos juntos em prol disso pra que a gente não venha perder vidas como ocorreu no ano passado que a gente não venha perder vidas com a próxima chuva eu gostaria de agradecer a fala dos vereadores e dizer que nós estamos debatendo o assunto aqui que vai ao encontro da cobrança que eu fiz lá eu quero o CPF e o CNPJ das pessoas que devem pra cidade porque os grandes responsáveis por essa catástrofe que nós passamos agora depois de 50 anos é esses caras que devem pra cidade que pegaram dinheiro aqui dos seus lotes venderam terreno de 10 de frente por 100 de profundidade ou de altura dependendo de onde a pessoa tá tá certo e agora com os asfaltos com a captação das águas com a velocidade que a água vem com o aumento da chuva nós vamos pagar o preço agora e como disse o vereador Hildo nós vamos pagar com vida e esses caras tão aonde eles tão em Jundiaí tão no Alphaville tão bem longe recebendo dinheiro ainda dos terrenos tem gente pagando terreno ainda e eles não pagam os impostos das áreas remanescentes que ficaram aqui tem muita área aqui deles ainda vocês andam por Morato aí Morato cresceu numa panelinha assim certo se você for andar por Morato cabe mais 200 mil dentro de Morato e esses terrenos que tem por aí são dessas pessoas que não fizeram o que tinha que fazer o loteamento de estrutura e agora a cidade está pagando o preço Francisco Morato tem 52 anos vai demorar mais uns 50 60 anos para sair dessa catástrofe que está então nada mais justo do que as pessoas que ganharam dinheiro que devolvam dinheiro para a cidade em serviço ou em área o vereador Nelson disse com propriedade temos que fazer o cemitério municipal quem sabe nesse meio aí não tem um que deve um dinheiro que pague a sua dívida com a área para a gente fazer o cemitério quem sabe nesse meio aí não tem um empreendedor com uma área que a gente possa construir um condomínio para retirar essas famílias que estão na área de risco para fazer a sua casa num lugar decente então a gente tem que partir do princípio do seguinte vamos descobrir quem são essas pessoas e vamos fazer o que tem que ser feito chamá-los explicar como é que está a situação como eles deixaram porque os únicos culpados gente de tudo isso são os loteadores e as pessoas que aprovaram os loteamentos em Francisco Morato sem condições se você voltar a história e ver as histórias dos loteamentos de Francisco Morato é de arrepiar o cabelo porque em 79 quando foram aprovados 39 loteamentos no ano seguinte 78, 79 estava saindo a lei que proibia proibia loteamentos sem infraestrutura sem água sem luz sem guia sem asfalto no ano seguinte seria aprovada essa lei e Francisco Morato teve 39 loteamentos aprovados no apagar das luzes que hoje está aqui dando um problema que o Ministério Público já condenou o Jardim Silvia o empreendedor que vendeu o Jardim Silvia hoje tem que devolver todo o serviço que ele deixou de fazer os vereadores são cientes disso eles estão condenados a fazer todo o serviço que eles deixaram de fazer e vou mais além nós vereadores tínhamos que cobrar o que a Prefeitura fez lá e investiu no que era que eles tinham que ser feito obrigado senhores vereadores e uma boa noite a todos senhora presidente bom de tanto ouvimos notícias ruins senhora presidente eu gostaria que a senhora anunciasse aí a respeito da inauguração do posto de saúde agora uma notícia boa graças a Deus tá então atendendo o pedido do Jair e da nossa prefeita vamos convidar a população para a inauguração da unidade da unidade oi para convidar a população para a inauguração da unidade de saúde do Jardim Silvia a prefeitura por meio do serviço de assistência médica de Francisco Morato o SAMI convida você e sua família para a inauguração de mais um importante equipamento de saúde para a cidade sua presença será uma honra para nós dia 22 de setembro sexta-feira próxima rua vereadora Cis Silva às 11 horas próxima escola Paulo Freire ali no Jardim Silvia e só mais uma coisinha também lembrando os vereadores que dia 26 verá a audiência pública do SAMI e dia 27 audiência pública segundo quadrimestre 2017 gostaria de convidar os senhores vereadores que agora no final de semana a gente vai ter mais duas aberturas do programa Criança Cidadã na escola do Rosui às 10h30 e na escola do Drummond às 8h30 da manhã seus vereadores estão convidados e também às 3h da tarde a gente vai fazer o baile da primavera para a terceira idade lá na escola do CSU os vereadores estão convidados também para esse evento dizer também que pedi ao diretor de governo que lembre o pessoal da comunicação que nós temos a prorrogação do prazo de parcelamento dos impostos nós fizemos um parcelamento que dá 96 vezes o parcelamento para que as pessoas possam pagar e a gente ainda vê na cidade gente que não sabe que o imposto atrasado pode ser parcelado em até 96 vezes então gostaria que fosse feito uma campanha de verdade né uma campanha de verdade para que as pessoas saibam que ela tem o desconto no imposto atrasado e possa pagar e gostaria de pedir aos senhores vereadores a permanência dos senhores aqui no recinto que as meninas da ginástica irão conversar com a gente depois da sessão não vale sair correndo senhora presidente eu gostaria de acrescentar uma coisa muito importante também que o o prédio do novo posto do Jardim Silvia será um prédio próprio da comunidade e saímos do aluguel graças a Deus é um aluguel a menos que dá para investir mais na saúde eu agradeço ao nosso secretário de saúde senhor Marcelo Simões pelo empenho e dedicação e a senhora prefeita que entendeu a necessidade do novo posto do Jardim Silvia porque onde está instalado hoje estava totalmente desadequado para atender a população muito obrigado a todos e não havendo mais nada a tratar invocando a produção de Deus declaro encerrada a presente sessão